As redes sociais, quem diria, estão se tornando ferramenta de saúde pública. Veja como você também pode usar o Google e até o Twitter para cuidar da sua saúde. Esta é para os hipocondríacos de plantão, mas também para os prevenidos. O Olhar na Web desta semana traz dicas bem legais para deixar todo mundo esperto caso um surto de gripe ou qualquer outra epidemia comece a se aproximar. Como diz o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. A tendência já não é novidade. Muita gente, quando começa a sentir sintomas de uma determinada doença, mesmo antes de consultar um médico, corre para a internet. E claro, vai buscar desde entender o que está sentindo até tratamentos alternativos. E a primeira dica vem do próprio gigante das buscas, o Google. No Google Flu Trends, em português, tendências da gripe, é possível ver quando crescem as buscas sobre uma mesma doença em uma mesma região geográfica. Quando isso acontece, a possibilidade de que uma epidemia está prestes a eclodir é grande. Nos Estados Unidos, esses números funcionam e acertam em mais de 90% dos casos. Antes da internet, o termômetro para se identificar isso eram, por exemplo, as vendas de sopas ou lenços de papel. O serviço está disponível também em oito países do hemisfério sul, onde as epidemias sazonais de gripe se agravam durante o inverno. Ao acessar Flu Trends, você pode destacar o Brasil no mapa e ver as estatísticas do país. A segunda dica é uma iniciativa bastante parecida, mas que vai um pouco além. Trata-se de uma espécie de rede social de pessoas doentes, com gripes ou outros tipos de epidemia. Os hipocondríacos vão mesmo adorar. Basta conectar suas contas das redes sociais e a ferramenta detecta quando você ou seus amigos publicam algo relacionado aos sintomas dessas doenças. Além do mapa, no site você consegue visualizar um feed com todos os seus amigos que estão doentes na semana. E você sabia que com acesso a esses dados de busca e publicações, até o Twitter é capaz de identificar quando um surto se aproxima? Pesquisando os tweets e detectando palavras como doente e expressões como não se sentindo bem, o Twitter é capaz de mapear de onde essas publicações estão vindo e também a relação geográfica entre elas. Este vídeo mostra a análise de mais de 4 milhões de tweets na região de Nova York durante um mês. O surpreendente, o sistema é capaz de prever quando uma pessoa irá ficar gripada com até 8 dias de antecedência e com uma taxa de acerto de 90%. E você, também já corre para a internet ao primeiro espirro? Bom, se você também quiser usar a tecnologia a seu favor e se prevenir, acesse olhardigital.com.br. Na nossa página, no link que acompanha esse texto, você encontra os links para ficar esperto e saber quando uma epidemia estiver se aproximando. Fique ligado! 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 Fique ligado!